Vamos lá! Veio de longe pra ver meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou o brasileiro descendente de Tupirê Eu me rever Minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da churiti Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E ao teu lado Para sempre eu viverei Foi num belo Mato Grosso Há 20 anos atrás Aquele estevo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava um pequeno arbusto Achei Levando pra minha casa No meu quintal Eu plantei Era um belo Pelo 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 Viva informação Sepultero suas raízes Na terra Pelo fogo no chão Um dia parti pra longe Amei Também sofri Vinte anos Vinte anos se passaram Em que distante eu vivi O dia vem O dia vem clareando Ainda estou acordado Testonho desesperado e a pôr Vim a não ver Será que ela não sabe Como é triste o abandono Já perdi noite de sono Sofrendo qualquer bem O dia vem clareando Ainda estou acordado E sonho desesperado E a pôr vim a não ver Será que ela não sabe Como é triste o abandono Já perdi noite de sono Sofrendo qualquer bem